O que é o CEO? A diretora de marketing não consegue fazer seu trabalho. Eu sinto que eu tento assumir umas coisas e você quer tomar de volta. Não é tão simples. Não, é simples. À medida que os problemas vão aumentando... O Paul cuidava dos números. Eu confiei, mas eu não verifiquei. A hora da verdade vai se aproximando. 1 milhão 940 mil dólares é o débito total desta empresa. E vocês não têm dinheiro. Isso é um desastre. Se eu não puder reestabelecer a liderança, essa lendária marca... Você acabou entendendo tudo isso muito mal. Não, não, não. Eu entendi tudo muito bem. Vai desaparecer. Desta vez, por completo. Acertamos isso ou acabou? Meu nome é Marcos Lemones e eu arrisco meu próprio dinheiro para salvar empresas com problemas. Nós não vamos levantar todo dia pensando se ainda temos um trabalho. Vamos levantar todo dia e pensar que trabalho nós temos para fazer. Nem tudo são rosas. Tudo aqui vai mudar. Todas as coisas. Eu faço isso para salvar empregos e faço isso para ganhar dinheiro. Esse? Vamos ao trabalho. É o sócio. Toda fé nos apareceu. Bem no dia que você nasceu. Em 2009, Mike Fleming e Paul Kramer compraram a sorveteria Farrell's. Oi, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Uma lendária marca de restaurante de família, conhecida por sua temática americana, sua loja de mini doces e, é claro, seus sundaes gigantes. Aqui está. Uau, olha isso. Fundada por Bob Farrell em 1963, a empresa já chegou a ter 130 lojas. Nos anos 80, o Bob se aposentou e a rede foi vendida a um grupo de investidores. Mas eles administraram mal as lojas, perderam a mágica e, pouco depois, cada uma delas desapareceu. Disposto a abrir um negócio em família, o Mike recrutou Paul para ajudá-lo a devolver a Farrell's aos seus dias de glória. Eles até deram uma cara nova à famosa canção de aniversário deles. Parabéns! Parabéns! Mas eles acabaram se apressando demais, abrindo sete lojas em poucos anos. Algumas delas nunca geraram lucros. E graças ao alto aluguel, muito mais de um milhão de dólares em débito e uma cascata de problemas operacionais, uma unidade já fechou e o resto está em sérios apuros. Onde vamos conseguir um dinheiro extra? Não tem dinheiro aqui. Se eu não conseguir ajudá-los a estabilizar as lojas, esta bela história de retorno vai chegar ao fim a qualquer momento. Precisamos de ajuda, sem dúvida. Buena Parque, Califórnia. Eu vou me encontrar com os donos na loja de Buena Parque, que aparentemente é uma das melhores unidades da marca. Eu devo admitir que estou ansioso para começar. Qualquer lugar em que seja possível unir pessoas, famílias, para que se divirtam, bom, é um negócio que vale a pena investir. Bom dia! Oi! Que lugar incrível! É muito legal, hein? Marcos! Mike Fleming! É um prazer! Ah, meu Deus! E bem-vindo à Sorveteria Ferro's. Está comemorando alguma coisa hoje? Eu estou comemorando a vida. Ótimo! Parabéns! É um, dois, um, dois, três, feliz aniversário! Uau! De repente, aparece um tambor imenso e as pessoas cantando feliz aniversário. Quer dizer, isso é uma loucura. Como se sentem com essa música de aniversário incrível? Ah, estava muito alto, não dava para conversar. Muito alto? É. Eu gosto de me divertir e cantar feliz aniversário e comemorar as coisas, mas há momentos em que não é uma experiência tão agradável durante um jantar. Este é o nosso cardápio. Tá. O tema é baseado na virada do século. Quantos itens diferentes tem neste cardápio? Mais de cem. Isso aqui tem muita coisa. Então você tinha bastante experiência com restaurantes? Eu tinha pouca experiência com restaurantes. Por que começou este negócio? É difícil explicar. A Ferro's é um lugar onde se guarda recordações para a vida, a vida toda. Trata-se de família. Minha filha trabalha comigo e... Entendi, eu quero conhecê-la. Vou chamar. Shauna, eu te apresento Marcos do Muniz. Oi, como vai, a sua Marcos? Meu nome é Shauna, muito prazer. Pai e filha trabalhando juntos? É, isso. É legal. E você está no negócio há muito tempo? Eu estou. Eu comecei logo depois da faculdade. Agora eu sou a diretora de marketing. Você é a pessoa que recebe todos com um sorriso? Sim, é meu objetivo. Como é trabalhar com seu pai? Eu adoro trabalhar com ele. Ele sempre me disse que começou todos os negócios porque queria passar alguma coisa para os filhos. E claro que eu quero que ele fique orgulhoso. Ela é uma grande inspiração e motivação para mim. Dá para sentir o afeto entre vocês. Ah, claro. Quero que conheça meu sócio, Paul Kramer. Ah, claro. Quero te apresentar Marcos Lemones. Oh, como vai? Eu sou Marcos. É um prazer. Obrigado por vir nos fecha. Mas é claro, como vocês dividem as funções e responsabilidades? As operações são comigo. Tenho experiência em restaurante. Quais são os números aqui? Estamos em um milhão? Não. Eu posso ver aqui. Acha que é menos? Com certeza. É. Sim. Então os números não estão tão claros? Isso. É. Eu não sei o que aconteceu. O Paul me responde e o Mike diz que ele está errado. E sinceramente, ambos pareciam completamente perdidos. Quantas lojas existem hoje? Existem cinco lojas. O Bob Farrell abriu a empresa em 1963. Quando começamos o negócio, ele veio para a inauguração e disse... Gente, conseguiram. Isto é Farrell's. Ah, que legal. Meu tio me levava ao Farrell's quando eu era criança. E o Farrell's faz parte de famílias. Fez parte da minha e a parte de milhares de outras famílias. Quando fechamos a loja de Mission Viejo nesse ano, foi um dos piores dias da minha vida. O Bob faleceu na época. Ele... Ele não teria ficado feliz. Porque ele, o Bob, nunca fechou uma loja. E o que aconteceu em Mission Viejo? Muitas coisas aconteceram. Primeiro, o nosso aluguel era alto. Depois, havia um restaurante muito popular em frente ao nosso. E por fim, não conseguimos pagar o aluguel. Além disso, tivemos problemas operacionais. Estávamos gastando demais. E quem era responsável por isso? O Paul, que cuidava disso tudo. Hum, é. Tá. Normalmente, quando se conhece um empresário que tem sócio, eles não saem bedurando as pessoas tão rápido. Eu achei um tanto quanto estranho. Logo de cara, ele me contar que eles tinham essa loja que não estava indo bem e que a culpa era do outro ali, sabe? E o Mike deveria ser o CEO. Que tipo de CEO faz isso com os funcionários? Você viu a nossa fonte? Ainda não. É por isso que vocês são conhecidos, né? Esses sundays gigantes. É isso aqui, né? E quem foi que fez as receitas dos sorvetes? O próprio Bob Farrell nos passou as receitas. Mas nós não fazemos o sorvete aqui. Temos uma terceirizada. Ela se chama Twifty. Então vocês dão as receitas para eles e eles fabricam? Não. Nós usamos a marca deles. Nós não tínhamos o dinheiro para fazer as receitas do Bob Farrell. Quer dizer que nenhum desses sorvetes ou sabores específicos são da Farrell's? Bom, os potes são. Eles são... Este pote também? Sim. Não, esse não é. Só pode ser brincadeira. Eu não acredito que não é só uma sorvete comum. É uma marca lendária que está no mercado de 1963. Tanto sorvete que eu posso comprar qualquer sorvete. Se você é conhecido pelo seu sorvete, você quer alguma coisa especial e especialmente exclusiva. Pode me levar para uma volta na doceria? Claro. Sandy, este é o Marcos. Oi, Sandy. Eu sou o Marcos. É um prazer conhecê-lo. A Sandy é responsável por todos os doces e mercearias. E você trabalha na doceria o tempo todo, é isso? Não. Cuido do RH e as folhas de pagamento. Isso é o último da lista, é. Eu realmente nunca vi uma doceria ou qualquer varejo onde o diretor de RH é quem cuida das mercadorias. Eu acho que não devia ficar tão surpreso. Se eles não veem a importância de ter um sorvete especial, por que seria diferente com os doces? É uma boa tentativa de tema, mas eu não tenho certeza se o tema está claro para mim. Quando você entra lá, parece que está entrando em uma loja de conveniência. Você pede, eu quero pirulitos, quero jujubas. Não é nostálgico. Não está nada organizado. O que é todo esse bacon? Por que vocês têm algodão doce de bacon? As pessoas gostam de bacon. É o mesmo com refrigerante de bacon. Eu conheço a paixão por bacon, mas o que isso tem a ver com a Ferro's? Não tem nada a ver com bacon. Pois é. E eu acho que a gente pode se livrar de muitas coisas aqui. Bom, eu gosto dos produtos. Os barris ficavam cheios de doces antigos, e é disso que as pessoas se lembram. Tipo doces? Isso, isso, faça você mesmo. Hoje em dia é imenso, então eu com certeza colocaria os barris de moto. Eu gostei disso, é uma boa ideia. É, é, eu adoraria ver a Ferro's ter a sua própria marca em tudo isso. Não tem nada com a marca Ferro's. A doceria, para mim, é muito importante porque é simplesmente a primeira coisa que você vê quando entra na loja. Você quer que as pessoas fiquem impressionadas com ela, quer que seja especial, quer que seja memorável. Sem dizer que os doces costumam ter uma margem incrível. E você sabe quanto a doceria vendeu no total no mês passado? 2 mil em doces e uns 4 mil em outras mercadorias por aí. A venda de doces não está tão bem quanto poderia. E há um histórico da Ferro's estar no negócio dos doces. O Bob Ferro's não teve êxito por acidente, não. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu. Mas esse pessoal acabou estragando tudo. Você já perguntou a Sandy por que isso não está certo? Não, nunca perguntei. Eu acho que o frustrante aqui é que muitas das minhas ideias, dos meus pensamentos, são ignorados. Mesmo você sendo responsável pelo marketing? Isso. Às vezes eu sinto que ainda sou vista aqui só como a filha do chefe. É comum que os funcionários sejam um pouco desconfiados com o filho ou a filha do chefe. Porque eles acreditam que eles vão receber tratamento especial. Mas a única pessoa que eu notei que se preocupa com os detalhes é a Shauna. O Buenapark tem muitos problemas e deveria ser uma das melhores lojas deles. Então eu pedi que o Mike me mostrasse a loja que ele considera como a pior. E eu estou muito menos animado agora. Sou o Marcos, como vai? Estou bem, é um prazer. Prazer. Você é o gerente aqui? Sou, sou o responsável por essa loja. Tá. Mike, deixa eu ficar um pouco com o Travis. Mas é claro. Quanto tempo você passa nesta loja? A loja é sua, certo? Então você fica muito aqui. É, essa é uma das minhas lojas. Eu sou o diretor regional da empresa. Tá. E qual é a sua receita? Então, no ano passado, essa rendeu 240 mil e perdeu 92. Por que isso? É que o movimento aqui não é muito bom. E a região é um pouco difícil. Só que eu acho que muito disso tem a ver com a gerência que havia aqui antes de eu assumir essa loja. Há quanto tempo está aqui? Tem uns três meses. Posso ir até a cozinha? Tá, vamos lá. Quero conhecê-la. Precisamos trocar muitos dos nossos equipamentos. Temos uma gaveta de carnes embaixo da chapa e ela está terrível. Todo mês alguém vem aqui para consertar os nossos refrigeradores. Ou nós consertamos o equipamento ou nós compramos pratos e talheres. Eu tinha um trabalho muito bom. Eu trabalhava no Hilton. Aí a Farrells apareceu, conseguiu um emprego, mas me custou quase metade do meu salário. Você teve uma redução? Foi. Uma grande redução? Uma grande redução. O Travis acredita no que a Farrells está fazendo. E ele tem uma boa visão sobre o que está errado e o que precisa ser consertado. Ele me deixou impressionado. Vamos ver qual é a cara da comida, hein? Se analisarmos a apresentação... É ruim. Dá para ver que esse prato é muito pequeno para o conteúdo dele. Para mim, nós estamos sendo competitivos. E é barulhento. É até demais. E, quer saber, é difícil competir. Verdade. E acontece a cada cinco minutos? É. Os clientes reclamam disso? Eles não voltam. Alguém precisa dizer para essa equipe que está cantando que eles não estão fazendo um teste para um musical. Se eu fechar negócio aqui, o volume da música vai abaixar. Bom, pessoal, eu acho melhor todos nós, incluindo o Paul e a Sandy, irmos até o outro salão para analisar as finanças. Pode deixar. Atenção! Pesa para três, pessoal! Então vamos ver a receita. Vamos ver a parte de vendas. 17 milhões de dólares por toda a empresa. Isso. Buena Park, 359 mil de lucro. A Brea faturou 200, Riverside, 70 mil. Rancho Cucamonga perdeu 92, Sacramento perdeu 300. Cinco unidades, das quais três delas geram lucro. De onde está vindo o dinheiro que cobre o prejuízo? Vem de Buena Park. Brea. Riverside. De todas as lojas que geram lucro. Sim, estamos tentando mantê-las abertas. É. Deixa eu resumir o débito da maneira que eu entendi. O que ele constitui? Empréstimos, contas legais, a implantação do empréstimo para esta loja, taxas e contas. Você disse que... Todos aqui na Farrells prestem atenção, porque nós vamos dizer uma coisa com o coração. Enfim. Valor total de débito. Querem saber? É por isso que as pessoas não voltam aqui. Eu sei disso. Isso é chato. É mesmo. Dá para fazer de uma maneira mais elegante. Eu não quero vir aqui fazer uma refeição, se não for meu aniversário, porque eu não quero ouvir isso nove vezes. Um milhão e novecentos e quarenta mil dólares. É o débito total desta empresa. E vocês não têm dinheiro. Sabe, isso é um desastre. Das cinco lojas, três estão lucrando. O que gerou 600 mil dólares de lucro no ano passado. Mas ao analisar as duas outras lojas, a perda delas reduz o lucro para pouco mais de 250 mil dólares. E então, acrescentando débito de serviços de quase 2 milhões de dólares, fica claro para mim por que a empresa está no vermelho. Eles não podem fazer melhorias, não podem fazer reparos. E as dívidas com os fornecedores estão acumulando. Até onde eu vi, é melhor eles fecharem as portas depois de todos esses números. Acho que a gente cresceu rápido demais. Quando percebemos onde estávamos, já era tarde. Os últimos oito meses têm sido estressantes. Tem sido bem difícil. Ou nós acertamos isso, ou então acabou. E logo. Eu quero ficar com esses números e pensar um pouco. Tudo bem? Eu vejo vocês em breve. O que o Mike e o Paul criaram não foi, de fato, a Farrells do passado. Eles fizeram uma imitação pobre dela. A experiência com os clientes, os sorvetes, a doceria. Nada disso está aqui, pessoal. E eu acredito no conceito original, mas eu não sei se eu acredito neles. Bom, a parte assustadora de sentar aqui agora é que eu não sei bem no que eu estou me metendo. O que eu vejo é uma cozinha que está com falta de equipamentos de cozinha e eu sinto que eu posso virar sócio de pessoas que não sabem bem os seus números. Isso me assusta e eu espero que entendam isso. Eu entendo. Quanto sorvete vocês compram por ano? Temos que calcular. Ah, tá. Eu estou com a ficha aqui. Espera aí. O lugar se chama Sorveteria Farrells. Vocês deviam saber quantos sorvetes vendem. O Paul cuidava dos números. Confie, mas verifique. É o que o Ronald Reagan dizia. Eu confiei, mas eu não verifiquei. E isso está acabando com esta droga de empresa. Para ser um líder, você não culpa pessoas. Você soluciona problemas. Seja responsável por seus problemas. Quando eu penso em fazer um investimento, eu penso em investir em bens tangíveis. E neste caso, não há um fluxo de caixa, não há bens reais. E a única coisa que sobrou de fato é qual é o valor da marca Farrells. É. Eu estou interessado em investir em duas coisas. Na marca registrada e nas várias lojas para que eu possa investir em pessoas. E se eu investir nessas lojas, nessas unidades, nem o dinheiro vai para outra loja. Vão se manter. Ou se mantêm ou então fecham. Minha oferta é de 750 mil dólares. Mas eu quero 51%. Minha oferta é de 750 mil dólares. Mas eu quero 51%. Esse dinheiro iria para as lojas, para pagar as contas, para consertar os equipamentos. A loja mais rentável é de Buena Park. Então, Buena Park vai ser o conceito básico e vamos elaborar o modelo. Vamos estabelecer um padrão para a loja. Vamos estabelecer um padrão para os sorvetes. Estabelecer um padrão para o cardápio. Caramba! Então, temos um acordo? Sim, temos um acordo. Ótimo. Temos um acordo, Marcos. Obrigado. Ótimo. Nos vemos amanhã. Muito obrigado. Tá. Vamos lá para fora, tá? Todos os gerentes e o pessoal do escritório. Eu quis me reunir com todos os funcionários em outra unidade, para que mais pessoas saibam do negócio que eu fiz e descubram qual rumo a empresa vai tomar daqui para frente. Ontem, o Paul, o Mike e eu fizemos um acordo. Eu vou investir 750 mil dólares na Ferro's. A partir de agora, essas lojas se mantêm sozinhas ou então fecham sozinhas. Nós vamos focar na montagem dos pratos, vamos pagar as contas, vamos garantir que o equipamento que temos em cada loja esteja funcionando. Muito obrigado pelo voto de confiança. Se não fosse você fazendo isso, nenhum de nós estaria aqui em seis meses. Eu estou com vocês, tá certo? Sim. Todos animados? Sim. Muito bem, vamos entrar e começar a trabalhar. Muito bem. Muito bem, um, dois, três. Ferro's! Boa! E aí, pessoal? Oi! Oi! Como vai? Tudo bem, bom te ver, Marcos. Ótimo. Para mim, a Ferro's precisa ser mais do que somente um restaurante. Ela precisa ser uma experiência completa. E para que eles aprendam e enxerguem dessa forma, eu os levei ao Universal Studios em Hollywood, um lugar que entende bem de experiência com o público. Nós vamos conhecer um dos lugares mais legais daqui, o Mel's Diner. Ah, legal! Como vai? Eu sou o Marcos. Ah, eu sou o Chef Eric. Eu supervisiono todo o processo dos alimentos. Do parque inteiro? Do parque inteiro. Um dos motivos de eu ter trazido essa equipe para cá é que eu investi em uma empresa chamada Ferro's. Eu me lembro de ir tomar sorvete, comer hambúrguer com fritas, quando eu era criança. Eu me lembro muito disso. Em restaurantes como Ferro's, quantos itens você recomendaria ao máximo no cardápio? Eu não teria mais que 20. É ótimo ter 50 itens, mas não é melhor você ter 20 itens que vendem perfeitamente? Parte do motivo de estarmos aqui hoje é a apresentação. Você poderia talvez nos inspirar um pouco? É claro. Tá legal, gente. Bom, olha só. Esse aqui é um dos nossos carro-chefes que costumamos servir. E a chave disso tudo está no prato. Pratos com borda te dão um limite. Eles te dão um local para focar. É verdade. Nossas porções ocupam o prato inteiro, como você viu. Cobrem quase o prato todo. E se nós fizermos porções muito grandes, os clientes podem nem comer tudo. Obrigado. Muito obrigado, Chef. Aprendemos muito aqui, o Regi. Boa sorte, gente. Que tal irmos à doceria? Tá bom. Porque quando entram na nossa loja, é a primeira coisa que eles veem. Ela me lembra a Farrells antiga. Quando a gente entrava, tinha um monte de linhas coloridas. O que eu quero que façam é o que chamamos de MSS, ou seja, monte seu saquinho. Com a marca da Farrells para o cliente vir e encher. Isso seria ótimo para festas de aniversário como opção. Os clientes podem ir à doceria e... Encher o saquinho. Exato, seria o saquinho de doces deles. Sabe, isso é uma ótima ideia, mas para a nossa loja significa sujeira no chão. As crianças derrubando tudo, problemas com elas abrindo o saquinho na mesa... Você não gostou da ideia na sua loja? Para a nossa loja, não. Com todo respeito, eu discordo. Travis, de modo operacional, nós temos gente para limpar o chão. Como a loja vai ficar em uma sexta, sábado ou domingo? Para mim, funcionaria. Então você gostou? É, eu gostei. E qual a sua preocupação? A bagunça. Eu não faço a menor ideia do motivo pelo qual a Sandy é responsável pela doceria. Ela não é boa nisso. Eu quero que a loja seja exatamente como esta. Divertida, colorida e cheia. Ou é só o restaurante que vende doces? Não, tem que ser expandido. Não. Foi ótimo ter visto a doceria da Universal. Nós aprendemos muito. Mas o que eu quero mais é personalizar o que nossos atuais clientes querem. Então eu organizei um grupo focal na loja de Brea. O que acham da doceria? O que é que vocês acham das mercadorias? Ah, ela não me desperta interesse. Entendi, sem interesse. Ela é muito pequena, é apertada. Não dá nem vontade de chegar perto. O que está faltando? Chocolate. Ah, o que mais? Sei. Sabe quando você pega um saquinho e vai enchendo de doces? Saquinhos, doces pequenos. Isso. Aqueles não são especiais. Olha ali, você compra aqueles doces em qualquer lugar. A Shauna é responsável pelo marketing da empresa. Oi. Muito prazer. O que você acha desses doces? Eu acho que a gente precisa de mais doces à moda antiga. Nós tínhamos, como é que eu vou falar mesmo? É uma risa em fila. Estamos tentando fugir dos docinhos de pote porque são... Então, mas eu acho que se trata de querer dividir uma coisa com o seu filho que você teve quando criança. Isso. A Shauna está tendo ideias criativas para melhorar os negócios, para deixar a doceria como um marketing visual para os clientes. Mas a Sandy diz, eu gosto de como a doceria está e eu tenho novidades para você, Sandy. Não está boa. Eu acho que é melhor a gente conversar lá fora. Tá bom. Depois de notar a tensão entre as duas na doceria, eu achei uma boa ideia nós sairmos de perto de todo mundo e deixar a Sandy e a Shauna conversarem só as duas. Uma das coisas que eu acho que podemos fazer é ter uma conversa bem franca sobre a dinâmica entre vocês duas. Eu sinto que eu tento assumir umas coisas que você toma de volta. Eu não sei se é sua falta de confiança em mim ou se talvez você acha que eu não vou conseguir fazer. Para quem você se reporta? Se reporta a Sandy? Sim, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu me sinto muito de fora. Eu não tenho controle total sobre as coisas relativas ao marketing. Você, você não quer fazer as mudanças que são para melhorar as coisas. E eu falei, eu falei várias vezes. É, mas não é tão simples. Não, é sim. Não é tão simples. O jeito que você começa e termina um assunto é muito frustrante. A seguir, há algumas áreas de que o Paul cuida em que ele não é bom. Por que está culpando os outros? Não estou culpando. E você? Eu... O jeito que você começa e termina um assunto é muito frustrante. Não é tão simples assim. Não é mesmo. É importante que as pessoas entendam como as outras se sentem. Principalmente no local de trabalho e que resolvam os problemas. Por isso eu pedi que o Paul se juntasse a nós. É, sim. É frustrante termos demorado tanto tempo para sentar e conversar. Tudo bem. Bom, elas estavam discutindo e eu quis juntar as duas porque eu sinto que tem um elefante na sala. Sabe, elas não se gostam. Eu sinto que eu dou as ideias e você diz, ah, não é tão simples assim. Volte para o seu lugar. Pode deixar com a gente. Eu sou sua chefe. Mas é estranho quando alguma coisa não foi feita e eu não quero falar nada porque você é filha do Mike. Eu devo acrescentar que, às vezes, em nossas reuniões, eu não sinto que você é a Franca e você não diz o que sente. Depois você se abre com o seu pai e depois ele me conta. Eu acho que isso tem a ver com o fato de eu ser vista como a filha do Mike. Então muitas coisas que eu digo são varridas para baixo do tapete. Às vezes eu acho que o Paul e a Sandy se fecham, que não gostam da ideia. Ah, eu lamento que se sinta assim comigo. Nós devíamos ter sentado e tido essa conversa há tempos. Eu nunca me abri, o Mike nunca se abriu. E vocês precisam se abrir. Bom, estamos nos abrindo agora. Tá. Continuando. Você está 100% responsável pelo marketing. Tá? Muito bem. Obrigado. Obrigada. O que mais me espantou quando eu via Farrell's foi descobrir que eles não têm seu próprio sorvete. Mas hoje isso vai mudar. Quanto pagam pelo sorvete hoje? 17,50, um pote de 12 litros. Tá. Vamos trabalhar. Eu trouxe o Mike e o Paul a Fossilman's, um dos mais antigos e adorados fabricantes de sorvete de Los Angeles. Oi, eu sou o Marcos. Muito prazer. E vamos ver se eles podem nos ajudar a reviver as receitas originais do Bob Farrell. Por eu ter nascido no ramo de sorvetes, eu conheço a Farrell's. O Bob Farrell tinha um número de receitas. Eles encontraram estas, mas não fizeram nada. Maravilha. Ah, isso é ótimo. Nós podemos fazer essas receitas exatamente iguais. E qual vai ser o preço se a gente pagar dentro do prazo? 30 dólares por 12 litros. Eles pagam 17,50. Podemos ver como é lá dentro? Ah, claro. Bom, aqui é onde fazemos praticamente tudo. A chave é manter a temperatura correta. A vitrine deve ficar em menos 17 e menos 23 no freezer. Quanto vocês usam na vitrine? Menos 12. Menos 12 graus Celsius. Isso. É muito alto. E o que acontece, então? Está desperdiçando produtos. O sorvete não está duro bastante. Não passa ar pela colher. Ele acaba se comprimindo. Com o pote de 12 litros, dá pra render 60 colheres de 110 gramas. 60 colheres de 110 gramas. Se eu deixar esse produto em menos 12 graus, eu vou ter sorte de conseguir 40. É. Eu estava quase mordendo a isca e pagando mais pelo sorvete. Mas agora que sabemos que podemos render mais por pote, nós vamos chegar bem perto de igualar isso. No momento, a Farrells está pagando 17,50 dólares por pote. Mas uma vez que estamos servindo em uma temperatura muito alta, o rendimento é de 40 colheres. Isso significa que estamos pagando 44 centavos por colher. A Fossilman vai nos cobrar 30 dólares por pote. Mas agora, sabendo a temperatura certa para servir, vai render 60 colheres. O que significa que o novo custo por colher é de 50 centavos. Nós vamos pagar mais 6 centavos por colher, mas agora temos a receita original. Além de ser exclusiva também. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. John, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Obrigado. Se cuida, hein? Parte de ser um líder é tentar imaginar uma forma de desvendar o código da receita, trazer de volta a receita do Bob. Eu pensei que tinha funcionários fazendo esse trabalho para mim. E você achou que estava fazendo isso? O Paul é um. Está dizendo que o Paul é a pessoa errada para o trabalho? Há algumas áreas de que o Paul cuida em que ele não é bom. Como quais? Para começar, como lida com os produtos? Está dizendo que eu não tenho experiência, eu não entendo os custos dos produtos, nem onde deveríamos estar? Não, eu não disse isso. É isso que eu disse. Acabou de falar que ele é incapaz de fazer o trabalho dele. Não, eu não disse isso. O que eu disse, o que eu disse, sim. Você disse isso, sim. Eu disse que... Por que está culpando os outros? Não estou culpando os outros. Bom, você disse. O Paul deveria ter feito isso. E você? Não. A seguir, o dinheiro que eu me comprometi a investir não foi o bastante para resolver seus problemas. Vocês calcularam errado em 200 mil dólares. Por que está culpando os outros? Não, eu estou culpando os outros. Bom, você disse que o Paul deveria ter feito isso. E você? Seu trabalho como CEO da empresa é ser o técnico. Ao invés de passar por cima das pessoas, você tem que trazê-las com você. Você acabou entendendo tudo isso muito mal. Não, não, não. Você... Eu entendi tudo muito bem. Eu acredito que o Mike tenha um bom coração e que suas intenções sejam boas. Mas eu não sei se ele sabe o que fazer. E por causa disso, tudo o que ele faz é apontar o dedo para as outras pessoas. E isso não vai funcionar. O CEO tem um trabalho que é liderar e se comunicar. Tá certo. Eu vou fazer isso. Eu vejo vocês na loja. Tudo bem. Queria muito ver isso derrubado para aumentar a dossiê e criar uma sessão inteira de monte e seu saquinho. Olha, o que eu acho é que não precisa ser tão grande assim. Tá na hora de trabalhar na doceria. E vamos decidir qual mercadoria fica e qual mercadoria vai embora. Quais são os itens que você não quer mais aqui? Tira algumas coisas e vamos colocar em outro lugar, tá bom? Aqueles poderiam ser vendidos como presentes. A Farrells deveria ser uma experiência de coisas divertidas, de coisas felizes. E a Shauna parece entender o rumo que eu estou querendo tomar, que é onde tudo começou. Acho que vamos perder mercado assim. Mas a Sandy, por outro lado, parece que nem tanto. Pessoal, eu acho que vamos ter que mudar as coisas. Sandy, para a gente avançar, você precisa focar mais na sua função, que é no RH, e ficar fora da doceria. Não gostei disso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho experiência com isso. Mas se tem experiência, por que aquilo ali existe? Prateleiras vazias. Porque está no final da lista. Deveria ser uma das primeiras coisas da lista. Só que este é o departamento que gera receitas aqui. E essa loja deve ter o estoque correto, o processo de compras correto. Você não pode fazer isso. Está claro para mim que a Sandy não é qualificada para cuidar dessa parte da empresa. Então eu acho que está na hora de seguirmos em frente. Seu trabalho é garantir que este local seja bem movimentado e que quem passar por aqui tenha uma experiência inesquecível e que queira voltar. Está certo? Obrigada. Muito bem. Com a Shauna agora, responsável pela doceria e pelas mercadorias, e com os sorvetes originais, estamos prontos para elevar o nível da Farrell's. Nós começamos renovando a loja de Buena Park, por fora e por dentro. Também começamos a aumentar a doceria. Além disso, estamos reduzindo os custos com alimentos. O Mike vinha usando um intermediário para negociar preços com fornecedores. Agora vamos direto ao distribuidor para ver quanto em melhorias podemos garantir de fato. Quanto você gasta com alimento em um ano? Uns 4 milhões. Se comprássemos tudo com vocês, quanto poderia economizar anualmente? Pelo menos uns 8%. É uma escolha óbvia. Vamos economizar 8% com alimentos. Em 4 milhões de dólares de compras, dá um total de 320 mil dólares por ano, que é quase o bastante para zerar os prejuízos das duas lojas que estão no vermelho. Falando em economia, vamos comprar novos equipamentos de cozinha para deixar de desperdiçar dinheiro em reparos de equipamentos quebrados. Nós estamos sem 3 freezers, mas precisamos de maiores. Esse é um 48. E o Travis continua impressionado. Um equipamento novo desses vai ser pagar em 2 anos. E finalmente estamos reduzindo o cardápio. Tacos de peixe ou não? Olha, eu não acho legal para Farrells. Isso não vende muito. Tá certo. Então isso nos dá 19 itens. Reduzir o cardápio vai permitir que os clientes tomem decisões mais depressa. E fazendo isso, eles vão sair mais rapidamente, aumentando a receita. Ok, pessoal. Obrigado, Marcos. Oi, Marcos. Como vai? Mike, tudo bem? O que está acontecendo? Eu recebi uma porção de e-mails e mensagens suas. Estamos com problemas financeiros. Não conseguimos pagar o aluguel. Problemas financeiros? Eu investi todo o dinheiro necessário para estabilizar as coisas. E agora ele me pede mais? Ele se enganou de novo? Mas eu vou até o fundo disso. Oi, gente. Marcos, como vai? Oi, como vai? Bom revelo, Marcos. Marcos. É bom ver vocês. Bom, vocês se lembram que minha oferta foi de investir 750 mil dólares na empresa, né? Bom, sabe... Não foi... Não foi suficiente. Temos contas a pagar e o aluguel. Posso ver isso? Claro. Tá, vocês precisam de mais 200 mil dólares para manter a loja de rancho aberta. Certo? Então, o dinheiro que eu me comprometi a investir não foi o bastante para resolver seus problemas. Vocês calcularam errado em 200 mil dólares. Eu cheguei no Poe e perguntei o que estava acontecendo. E ele disse, você sabia. Eu disse que não sabia de nada. E estou dizendo que eu não sabia disso. Eu nunca escondi nada. Eu nunca... Eu... Eu... Eu valorizo muito a honestidade. É tudo para mim. Tudo mesmo. É isso? É, eu sei. Eu sei. Será que não podemos dar um jeito? O Poe e eu já passamos por muita coisa. Passamos por tanta coisa. Passamos maus bocados. Passamos maus bocados juntos. Desde que eu cheguei, você só culpa ele. Quer saber? Você faz isso e ele tem sido profissional em tudo. Eu... Ninguém quer um líder que só fique culpando. O que te faz culpar as pessoas? Provavelmente. Provavelmente insegurança. Eu fico frustrado e quero fazer o melhor que eu posso. Estamos num grande dilema aqui. Então, o que vocês querem que eu faça? O que vocês sugerem? Eu gostaria que você... Que você nos ajudasse. Eu quero ver isso dar certo. Há alguma chance de você considerar... Nos emprestar... Nem que seja... De jeito nenhum. Tá bom. Eu não vou emprestar dinheiro para a empresa. Vocês precisam de 200 mil dólares a mais do que havíamos acordado. Há alguma chance de você considerar... Nos emprestar... Nem que seja... De jeito nenhum. Eu não vou emprestar dinheiro para a empresa. O que você faria? Se estivesse no meu lugar agora, o que você faria? Eu? O Travis está aqui? Ele está sim. Eu vou te dizer o que eu faria. Eu vou chamar ele. Seguinte. Meu acordo inicial com eles foi de 750 mil dólares. Eu iria solucionar todos os problemas. Mas só que agora... Eles precisam de mais 200 mil dólares... Para manter a loja de rancho aberta. E eles me perguntaram se eu emprestaria o dinheiro. Bom... Por mais que eu odeie fazer isso com a comunidade... Com a nossa equipe... Eu acho que... Que pelo bem da nossa empresa... Eu acho que temos que... Que fechar a loja. Desde que visitaram pela última vez... Tivemos muitos problemas de manutenção estrutural. Temos um teto que precisa ser trocado. O sistema de ventilação precisa ser trocado. Estamos na margem de 650, 700 mil. Eu acho que poderíamos chegar a um milhão de dólares. Eu acho que o investimento seria muito alto. O Travis me impressionou desde o começo. E eu tenho a sensação de que investir mais dinheiro em rancho seria a má ideia. Mas para ele colocar o bem-estar da empresa na frente do próprio bem-estar... É com esse tipo de pessoa que eu estou querendo trabalhar. Isso me mostra o tipo de pessoa que ele é. É um grande golpe para ele. Travis é... Uma pessoa incrível. Tá certo. Para que essa empresa cresça... Eu acho que precisamos do Travis na equipe mais a fundo. Então eu quero que você seja um dos sócios e você fica com 5% de tudo. Tá? Uau. Obrigado. Você mereceu. E essa porcentagem virá de mim e não virá de vocês. Vocês não vão perder nada. Isso vai sair tudo da minha parte. Eu não... Quero estar em outro lugar. Eu não me imagino em outro lugar. É o trabalho dos meus sonhos. Obrigado. Entendido? Me ajude com os números então, pode ser? Vou te deixar orgulhoso. Boa. O Mike pode ter brincado sobre precisar de ajuda com os números, mas a verdade é que números não são o forte dele. Por isso eu pensei que faz sentido redefinir a função dele. Travis, eu quero que fique encarregado pelos gerentes gerais das lojas. Tá. Eles se reportam a você e você vai resolver tudo. Mike, você ama a marca e você adora cuidar dos clientes. Então você vai ser o responsável por sair na rua e vender a marca. É o que eu mais amo. É... É quem eu sou. Enquanto isso, minha equipe está correndo contra o tempo para reinaugurar a loja base de Buena Park. A Shauna assumiu total controle da doceria e ela conseguiu produtos incríveis. E finalmente demos uma mudada naquela longa música de aniversário. Queremos que os clientes tenham o aniversário da vida deles, mas não queremos que seja exagerado. Empolgante, mas não escandaloso. Eu estou bastante otimista. Hoje é o grande dia da reinauguração da Ferro's em Buena Park. Mas quando eu entrei, não estávamos nem perto de estar prontos. Mike, me fala que ainda não está pronto até o momento. Sabe, até agora estamos quase prontos. A doceria não estava pronta, ainda estavam pintando lá fora. A cozinha não preparou as coisas. O salão ainda estava uma zona. E eu fiquei muito preocupado. Tem muita gente vindo. Não vai dar tempo. Hoje é o dia da grande reinauguração da Ferro's em Buena Park. E já temos alguns clientes reunidos aqui. Temos que andar logo com isso. Escutem, eu quero que vocês verifiquem os setores, vamos ver a cozinha e vamos garantir que a doceria esteja limpa. E vamos mandar vir. Legal. Vamos preparar as mesas. Tá, deixa eu consertar isso aqui. Tudo bem, eu arrumo. Só apertar. Mais um pouco. A nova loja está incrível. A doceria de antes não é nem sombra do que é agora. O que existe agora lá é uma experiência completa. Ao invés de estar jogada em um cantinho, ela praticamente está tomando todo o salão da loja. O que antes era uma pequena área de descanso apertada, agora é dedicada a muitos potes de doces com ótimas margens. Nós também renovamos a aparência externa, deixando tudo mais brilhante e trocando a placa. No total, nós gastamos 75 mil dólares em todas essas melhorias. Me fala, o que mudou por aqui? Uma das coisas que fizemos são os potes de doces. Os clientes podem fazer saquinhos ou podem usar potinhos. E já temos cestos prontos como presentes. Olha só isso. É incrível, hein? Dá pra levar em festas. Agora eu tenho mais certeza ainda de que colocar a Shauna na doceria foi a decisão certa. Um, dois, três! Vai, Sparrow! Muito bem-vindos! Que lugar incrível! Vamos lá! Pessoal, a doceria aqui, vocês podem fazer uma fila, tudo bem? Isso é tão legal, gente! E aí, gostou? Olha só, isso é incrível! Tá gostoso? Uma delícia! Me fala, demorou pra chegar? Não! Chegou rápido? Boa! Hoje, a cozinha estava a mil por hora. As porções ficaram menores e o Travis fez um ótimo trabalho adquirindo novos pratos para que a comida tivesse uma melhor montagem. Com licença, com licença, com licença. Quem quer sorvete? O dia é seu pra festejar! A hora é essa pra comer, brincar, cantar! Eu estou animado com o futuro da Pharoahs porque estamos com as pessoas certas nos lugares certos. Vem aqui, cara. Obrigado, hein? O Mike é uma pessoa completamente diferente. Ele está mais feliz, está mais calmo. Agora ele consegue focar em uma coisa, que é representar a marca. Não deixa ninguém te atrapalhar, tá? Tudo bem. Não vou deixar. E sem o Mike no pé dele, então o Paul vai prosperar, com certeza. É isso aí, cara. Tchau, obrigado por tudo. A gente se vê. Agradeço. Mas o que me deixou mais feliz é ver que a Shauna e o Travis estão indo muito bem. E com as pessoas certas, todo o resto é resolvido. Muito obrigado por virem hoje. Avisem aos amigos, avisem à família que a Pharoahs está de volta. Agradeço. 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 Obrigado.